Avisar aí a vocês sobre a venda de manívoa do Capim BRS, Capim Açul Do amigo aí Danilo lá de Monteiro O contato tá aí na tela pessoal, vocês que se interessam aí só vai falar com o nosso amigo aí Danilo Capim aí ó, show de bola viu Pode mandar um abraço agora aí Um abraço aí pro pessoal que se observou mesmo, ele se sentia afogado Tem que mandar um abraço também a gente pô Ó o rapaz tá ali, com queijo ali Valeu viu E eu tô aqui ó, na barraca do Pachéu aí viu Melhor Pachéu da feira aqui ó, meu amigo aí ó Melhor Pachéu da feira Melhor Pachéu tá vindo É o melhor Pachéu viu Vamos seguindo aí pessoal, aí ó, a feira aí ó E aí Vamos seguindo aí viu Cabrinho e borrego Deixa eu final aqui o borrego e a cabrinha ali Cabrinho e carneiro aí pessoal Aí qual o preço Danilo Essa cabra é 180 A cabra é 180 A carneiro é 350 350 carneiro As ovelhinhas já venderam né Pra sair lá do caminhão Olha como as ovelhinhas daqueles Vendem a 200 200 né Marinho, a gente faria E hoje a feira a gente tá lotada, não tá? Tá, lotada Tem Bastante animais hoje aí na feira aí É barato os carneiros Danilo Daniel, valeu Olha pessoal, a criação aqui ó Vendida foi Vendida a 200 reais aí Criação vendida a 200 Conta aí Eu e a criação do meu amigo aqui E aí meu irmão, tudo bom? E aí? Tá bom mesmo? Qual o preço da tua criação? Aí tem a 250 A parte aí 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 Criação gorda aí E esses dois aqui É quanto? Aqui é 500 500 Ó, 500 reais os dois ali Duas fêmeas Duas fêmeas Duas fêmeas 500 reais aí Muito bom, obrigado aí Viu? Vamos seguindo aí Bora Google Bora Google Bora Google Tá bom mesmo Vamos seguindo aí Na feira É tudinho Estou aqui É Tudinho Os borregos Os borregos Os borregos é A partir de quanto aqui? A partir de 250 A partir de 250 Né, os borregos A partir de 250 Tem uns bodas aí Também dele E esse bodas? Esse bodas Esse preto é 280 E esse outro é 380 280 E 380 Olha Vem ação topada Quer deixar teu contato Ou só aqui na feira? Só na feira Só na feira, né? Como é teu nome? Damião Pronto Tá negociando mais Vitinho agora aí Aí tá certo Arroja aí Vitinho Vamos seguindo aí Viu pessoal Bora dar um boninho Olha bonito Viu Bora dar um bonito aí Tá pedindo quanto nele? 500 Olha a pedra dele aí 500 reais aí Nesse ângulo lubriano aí pessoal Bora dar um bonito Viu Quer deixar teu contato Ou só aqui na feira mesmo? Só na feira mesmo Só na feira mesmo Só na feira mesmo Olha aí pessoal Bora dar um bonito aí 500 reais aí Olha aí Olha ela bonita Olha a pedra Olha a pedra É de ventana Viu 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 650 650 650 Olha as ovelhas dele aqui Olha as ovelhas dele aqui Acho que é duas ovelhas paridas É como é as ovelhas? É todas as duas paridas Né? Aí é 1.200 As duas 1.200 1.200 As duas ovelhas paridas aí 1.200 Deixa eu ver se é só Acho que é dele também É a sangue Essa também é do senhor aqui É? É a como é essa aqui? É 240 240 né Criação de bota também não? Não Não Só as marran lá 240 as marran aí Que boa Se eu quero deixar o contato Ou só aqui na feira? Só na feira mesmo Só é a primeira Viu Criação agora Obrigado Viu Olha 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 As outras criação aqui Escorrei que bonito aí O cidadão está vendendo 5 carneiras aqui É a como aqui gente O cidadão está vendendo 350 A 350 Olha pessoal 350 reais aí Vou tomar um giro aí Pra você ver aqui 350 reais Quer deixar o contato Ou só na feira mesmo? Só na feira mesmo Gente bom Obrigado Viu O canal pessoal Vai seguindo aí Na feira Diante mais que está abrido Diante mais que está abrido Todas as quartas-feiras A criação Bom dia meu patrão Tudo bom? Qual preço é a sua criação? Isso aqui é 350 Ali é 900 900 Esse 3 aqui E ovelhinha pálida aqui Pessoal 350 350 Aqui sai a 300 reais Um pelo outro Vamos seguindo aí Olha o primo aí A turma de pompos Esse é o primo aí Deu Pedro Florença aí Luciano está hoje aí Na feira Tá, tá Obrigado Pronto Um abraço pra ele aí Malou A gente vai seguindo aí Viu pessoal Ele aí bastante movimentado Vai seguindo aí Na feira de animais aqui Que está abrido Então E o patrão Qual preço é a sua criação? É do rapaz Que precisa segurar Tu não sabe o preço não Tá bom Obrigado Viu Vamos dando um giro aqui Deixa eu ver aqui E oi gente Tudo bom? Qual preço é a sua criação? 180 A 180 Essa também é tu é? Não Não, só essa aí 6 primo aí 180 reais Gente boa Obrigado aí Viu Vamos seguindo aí Pessoal Na feira aqui Deixa eu ver Dois burregos aí Tudo bom? Qual preço é esse burrego Que tem aí 900 Olha pessoal 900 reais aí Os dois burregos Obrigado Viu Vamos seguindo aí E oi meu patrão Tudo bom? E oi Tudo bom né? Tudo na paz Tudo na paz Graças a Deus Qual preço é a sua criação? Vai ser 1700 1700 1700 Tem 6 7 com burreginho lá 7 com burreginho novo 7 com burreginho novo 1600 aí pessoal Olha Burreginho novinha Valeu Viu Goste um abraço aí A gente vai seguindo aqui Pessoal Vamos dar uma olhada agora No Cheio de porco aqui Nosso porco E aí meu patrão Tudo bom? Qual preço é esse pacurinho? Rápido Aqui tem outro preço Aqui tem 200 180 180 E 120 Tem pacurinho pessoal 120 180 200 Tem para escolher Primeiro aí O que preço é esse bichinho? Esse é o 4 coxão 4 coxão É Gente boa Obrigado Viu Boa sorte aí Obrigado Aqui ó Filma aí Filma aí O vaqueiro Arrocha aí Arrocha aí Filma Uns burregos aqui Do vaqueiro Né Raqueiro Qual o preço Raqueiro Mais dois burregos Assim pessoal Valeu 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 Tudo bom? Qual o preço É esse tu Criação 900 4 cox960 Elas estão aqui De rodinha Cabrinha Valeu A gente vai Seguindo aqui A feijinha de mais Tabira Feijinha de mais Tabira Aqui Todas as quartas-feiras Se inscreva aí Deixe o joinha Curte E compartilhe o vídeo Aí pessoal Pra fortalecer O nosso trabalho Beleza Vamos seguindo Vamos seguindo Vai com a minha Primeira O macho É 170 E a cima É 150 É 170 Macho E 150 A cima Aí pessoal É 170 Macho E 150 150 150 Olha aí Vamos Vamos Olha Esse outro Aqui De neia Não tem preço Não Não Acaba Dizer Como é Que paga 320 De 220 1 120 1 120 1 120 Vamos agir assim Bola agir assim Bola agir assim Bola agir assim 4 Tá vendido E as 3 Vemos Oi Nessa Essa aqui Deixa eu Vou falar Vamo logo Tem o GTS3 Nessa 3 É 4 4 É os 4 É Dá 1000 E 200 Está feito E 200 300 Tem Olha aí Vendeu aí, 4 a 3, né, Puxa? Ó, tem mais aqui, ó. Qual o preço desses aqui? A 180, esse menor. A 180, esse menor. E esse maior? Não? A 180, esse aqui, Puxa. Olha a nota. Esse é pra você dar primeiro a ele, Puxa. Não, ele faz muito caro. Puxa, ele é caro. Puxa, por 250, porque esse também é caro. Não tem nada não, a oria nós botamos nele. Pronto, eu vou dar a oria, vem pra comprar. Qual os preços desses aqui? 180 de 100. Tem de 100? De 100 é qual desses aí? Os pequenininhos. Esses pequenos assim? É, os pequenos. 100 reais. Deu uma baixada boa, não foi? Deu o quê? Que bacuri... Tá com pouco tempo aí, né? Era que era... Era que tava caro. Graças a Deus deu uma baixada, né? Olha aí. Tá como aquele de porco aqui na feira aí? Doze, dez, onze, onze. Todo preço, né? Todo preço. O negócio depende da negociada. É. Olha aí, pessoal. Os porco aqui do amigo Tata aí, ó. Olha. Os porco aí bom pro abato aí, ó. Qual o preço, Tata? 600, 600, 600, 500. 1.200. 600, 600, 500. 1.200 esse grandão. 1.200 esse grandão. Os outros aqui, a 650. Tá como na balança, Tata? Doze. A doze? Doze reais, pessoal. Na balança, viu? Doze reais o quilo aí na balança. Esse grandão. 1.200. Outro aí, ó. Uma faixa aí de 650 reais aí. Primeira, viu? Que é na feira de Anoeste Tabira aí. Feira de Anoeste Tabira todas as quarta-feiras. Inscreva, curta e compartilha o vídeo aí, pessoal. Fortalece o canal Pedro Florentes aí. Vai estar trazendo aí mais conteúdo pra vocês aí. Olha aí, pessoal. Esse porco aqui pra abate aqui, ó. Acho que hoje é tudo firme. Hoje é tudo firme aqui, gente, pô? Tem macho. Tem macho também? Tem macho. Se ele tá dormindo, tá cansado. Eu também sou macho. 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 Capado, é tudo capado. Capadinho. Pronto pro abate. É a... É a comum pelo outro aqui, vô. É a comum desse aqui. É a 700 aí. É a 700. Olha aí, pessoal. É 700 reais aí, ó. Ó, tem outros aqui também deitadas. na faixa de quantos quilos um pelo outro aqui? 60 quilos. 60 quilos, né? Aí sabe como um quilo... A 12. A 12. 12 reais aí na balança. A mercadoria topada. Na hora. Eu deixo teu contato lá na tela. Ou você quer dizer aí? Diga aí. 99008732. 99008732. 87, né? 87. Valeu. Olha aí, ó. Olha aí, ó. A mercadoria primeira aí, vô. O corpo pro abate aí, ó. É a feira aí, ó. Deixa eu mostrar o que tá aqui de cima aí pra vocês aí, ó. É bastante movimentada ainda. Olha aí, o movimento da feira aí, ó. É bastante movimentada aí, vô. Hoje eu não encontrei o meu amigo aí, Zé Buchada, rapaz. O rapaz pediu pra fazer uma toada pra ele aí. Mas eu encontrei ele. Se Deus quiser, quarta-feira eu vejo ele por aqui na frente. Valeu, pessoal. Um forte abraço a todos aí. Se inscreva. Curte e compartilhe o vídeo aí. Canal Pedro Florencio. Na feira de animais. Aqui em Itabira. No sertão de Pernambuco. Vamos ver aí, pessoal. Como é que pesa aí, ó. Tem uma balança aqui em cima. Me pindou a balirra aí. Tem um procedimento aí pra pesar, ó. Olha. Procedimento aí pra pesar o currículo. Eu sei o que é carneiro. Precisa eu pesar isso? Eu disse que tava quantos quilos? Eu disse que tava quantos quilos? Deu quantos quilos, Pindu? Deu quantos quilos? Deu trinta quilos. Deu trinta quilos. Não, é os dois. Deu trinta quilos aí é só aumentar de quinze quilos. Eu disse que não tinha trinta quilos. Deu trinta quilos. Aí é como pesa as borregas aqui, pessoal. E a ação aqui. É... Muitas quilos, né, tá conversando. Eu disse que ya que desculpa é carrega lá. Eu disse que já fez a conta pra você. Sim, não ferrei não. Eu disse agora. Olha aí. E aí, ó. Como é? Com o piso, viu? Eu sei o que é carneiro Eu peço isso que eu quero, rapaz Deu quantos quilos aí, Pinoba? 41 Para 20,5 quilos Isso é pesado, né? 41 Aí quer dizer 20,15 É como na balança, Pinoba? Vai comprar os outros 17 na balança Pode mandar o alô Na hora Pode te abraçar todos lá em livramento Vamos agora na barraca aqui Paulo na pintada Lá no Cito Pintado Pronto Pode te abraçar, viu? Chega pra cá, Genesi Se inscreva aí no canal de Genesi Pode mandar o alô, meu patrão Belezinha Primeira Como é teu nome? Dodô Dodô Nome do meu irmão, gente Dodô Viu? Quero mandar um abraço aqui pra Minha família Toda minha família Toda minha mãe de rama E todos que roda da vida ligado E um bom dia Um bom trabalho pra você, meu amigo Valeu Estou inscrito no seu canal Olha o Google aí, ó Eu não estou inscrito no seu canal Valeu, obrigado, viu? Valeu, minha pele Se inscreva aí, ó Se inscreva aí no canal do amigo Genesi E a gente vai Olha, mostrando pra vocês aí A frente de animais aí, viu? Já foi no clube? Vou, já, já Vou, já Fico logo aqui na frente Olha ele aí Olha a turma aí Valeu, pessoal Vamos seguindo aí, viu? E aí